O que é isso? A porta da rua fechada, a criança não deixa sair da linha, da linha Reflexo no espelho, levo a emoção A lágrima ameaça, do olho cair Semente percumou, já começa a existir Cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Antônio foi criando espaço, pulou do meu braço Nasceu outro dia, já quer ir pro chão Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama Não quer mais chupeta, já come queijão Recoço até ver os meus braços Nos primeiros passos, tropeço, segura, não deixa cair Se quer levantar, continua A porta da rua fechada, a criança não deixa sair da linha A linha Reflexo no espelho, levo a emoção A lágrima ameaça, do olho cair Semente percumou, já começa a existir Cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criatura e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criador e criador Cria, criador e criador E aí Crescendo foi ganhando espaço, pulou do meu braço Nasceu outro dia, já quer ir pro chão Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama Não quer mais chupeta, já come feijão E posso até ver os meus traços, os primeiros passos Tropeça e segura, eu não deixo cair Se cai, levanta, continua a porta da rua Fechada a criança, não deixe sair Da linha, da linha Reflexo no espelho, levo a emoção A lágrima ameaça, do olho cair Semente percumou, já começa a existir Cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Cria, criador e criador Cuida de quem me cuidou Pega na minha mão e guia Antônio foi criando espaço, pulou do meu braço Nasceu outro dia, já quer ir pro chão Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama Não quer mais chupeta, já come feijão E posso até ver os meus traços, os primeiros passos Tropeça e segura, eu não deixo cair Se cai, levanta, continua a porta da rua Fechada a criança, eu não deixo sair Da linha, da linha Reflexo no espelho, levo a emoção A lágrima ameaça, do olho cair Semente percumou, já começa a existir